Nós fomos como obrigados a criar uma associação porque todo o nosso trabalho logístico passava pela Lota Sur e a Lota Sur deixou de fazer esse serviço. Nós fomos como obrigados a fazer uma associação para tratar de uso de papéis, desde licenças, apoios, tem que passar tudo por uma associação. E tivemos que criar essa associação. No mês de junho fizemos a festa em rua do nosso padroeiro, que é o São Pedro Gonçalves, que é o padroeiro do pescador, que costuma sempre a 13, 14 de junho, sempre a meio de junho. E aí fizemos uma procissão, fizemos um cortejo marido, servimos uma sardinhada à população. A caldeirada, que costuma ser sempre no sábado, fazemos a caldeirada no sábado, que é vendida ao público. Por cinco anos temos o Boca Negra, o Peixão, o Congro, o Alfonsen, há uns peixes assim que há para fazer uma caldeirada. Onde convidamos outras associações, uma da Rápido de Peixe, uma da Graciosa, duas da Terceira, para participar nessas caldeiradas. Somos quatro pessoas a fazer caldeiradas. Sou eu, minha esposa, o senhor Emanuel, que é o meu patrão, que é o presidente da associação e a esposa. Somos quatro. O tempo, os temperos normais, a pimenta, a pimenta da terra, um bocadinho de azeite, o alho, o sal. No domingo de logo de manhã, enfeitamos os tapetes que vão da Igreja Nossa Senhora do Rosário até ao Porto, dos carneiros lá em baixo. Enfeitamos a rua, onde acaba a missa, o santo, o nosso padroeiro, a transportar em ombros, por pescadores mais novos, até ao Porto. Onde todos antes, ele vai numa embarcação diferente. Ou seja, nós saímos do Porto da Lagoa e de dez, duas embarcações, fizemos um tipo de uma procuração marítima, damos ali mais voltas fora da Lagoa, depois voltamos à terra, ao Porto. Todas as vezes que chega uma embarcação nova ao Porto, damos prioridade a cada embarcação que lhe transporta o santo. Claro, depois vai sendo rotativo. Este um leva outro, para um leva outro, vai sempre sendo rotativo. O santo na semana fica ali numa casinha do Espírito Santo, num imparzinho, onde fica ali durante 15 dias. E aí Amém. Amém.